Eu tava esses dias pra descrever uma parada e, enfim, saiu isso aqui Lembrei esses dias de você Bateu uma saudade e resolvi te escrever 27 dias sem te ver É uma eternidade, não podia acontecer Tô cogitando ir visitar Eu tô com saudade de você E já que resolveu me chamar Eu vou, aê, a gente deixa o papo rolar Toma uma até o amanhecer Eu levo o vinho pra se soltar Eu vou, aê, então deixa que eu já vou 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 Lembrei esses dias de você Bateu uma saudade e resolvi te escrever 27 dias sem te ver, meu bem É uma eternidade, não podia acontecer Tô cogitando ir visitar Eu tô com saudade de você E já que resolveu me chamar Eu vou, aê, então deixa que eu já vou 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 É que a saudade aqui é dança Comprei passagem pra tua cama Deixa que eu já vou Espera aí Espera aí Eu sonho um dia me casar Ter uma família com você E ter um dog pra criar Pode escolher E se quiser E se quiser no Guarujá Ou na Brava pode ser Qualquer canto pra morar Só eu e você Deixa que eu já vou 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 Mas é isso aí, fui